O Espaço da Mulher Tem mulher em movimento, da capela pra matriz Mulher passando receita, tem mulher com bisturiz Cirurgiando os doentes, ai ai ui ui nos hospitais do país A mulher hoje é feliz na busca da igualdade Luta de gênio e de classe mudando a realidade Mas se a guerra continua, ai ai ui ui por mais oportunidade Tem mãe na maternidade dando assistência ao bebê Tem mulher fazendo música para gravar em CD Tem mulher que canta e gosta, ai ai ui ui de mim, eu vi com você Na política hoje se vê que com o homem compete Se destaca na cultura, no futebol, no basquete Em todos os campos da vida, ai ai ui ui, ela está pintando sete Tem mulher sendo manchete, corpo linda e sensual Tem mulher trabalhadora dentro da zona rural Que nem sabe aonde fica, ai ai ui ui, o distrito federal No campo policial tem delegada e bombeira A promotora, a juíza, a advogada, a pedreira Nosso espaço está se abrindo, ai ai ui ui Mesmo que o homem não queira A mulher caminhoneira já viaja acostumada A dormir de meia noite e se acordar de madrugada Sem temer os obstáculos, ai ai ui ui Que existem na estrada A luta é muito pesada Mas se a mulher não estranha A revolução dos tempos lhe joga em qualquer façanha Pois só se leva o troféu, ai ai ui ui Depois da batalha ganha Sempre a mulher acompanha Qualquer batalha tremenda Do povoado à cidade Do curral para a fazenda Se Deus não lhe defender Ai ai ui ui Não tem mais quem lhe defenda Pedimos que o homem entenda A nossa maneira de agir Não queremos divisão Precisamos nos unir Para o futuro surgir lindo Ai ai ui ui A liberdade sorrir Precisamos resgatar Mais uma modalidade Pra não ficar a saudade Morando no seu lugar Se você me ajudar A gente se firma nela É pra mim, é pra tu É pra ele, é pra ela Soma essa conta freguês 13 com 14 É 11 com 12 É 9 com 8 É 7 com 6 Além de 5 mais 4 Ainda tem 1, 2 e 3 A prova tira e no fim Vai direto ao botiquim Derrame dentro da taça Cerveja, vinho e cachaça E quebra a cabeça É assim Com trigo, fermento e massa Eu vou fabricar o pão Pra servir de refeição A freguesia da praça O mesmo pão você faça E divida com a parentela É pra mim, é pra tu É pra ele, é pra ela Soma essa conta freguês 13 com 14 É 11 com 12 É 9 com 8 É 7 com 6 Além de 5 mais 4 Ainda tem 1, 2 e 3 A prova tira e no fim Vai lá fora no jardim Aonde a rosa se abriu Volte e me diga o que viu Quebra a cabeça é assim Se você não dividiu Também não multiplicou Nem pra começar somou Tampouco diminuiu Se ainda não conseguiu Ajeite cada parcela É pra mim, é pra tu É pra ele, é pra ela Soma essa conta freguês 13 com 14 É 11 com 12 É 9 com 8 É 7 com 6 Além de 5 Mais 4 Ainda tem 1, 2 e 3 A prova tira e no fim Improvise um camarim Na praça da avenida Só saia dele vestida E quebra a cabeça é assim Eu hoje estou decidida A ficar no meu espaço Respirando no terraço Relaxando na dormida Pra sossegar minha vida Você vai pintar a tela É pra mim, é pra tu É pra ele, é pra ela Soma essa conta freguês 13 com 14 É 11 com 12 É 9 com 8 É 7 com 6 Além de 5 Mais 4 Ainda tem 1, 2 e 3 A prova tira e no fim Vai no plantio de capim Traga para a fazendola Grama, colônia e pangola Quebra a cabeça é assim Sempre carrego a viola Pra todo canto que eu vou Que é para contratar show Em restaurante ou escola Pra turma que joga bola Pra povo que faz novela É pra mim, é pra tu É pra ele, é pra ela Soma essa conta freguês 13 com 14 É 11 com 12 É 9 com 8 É 7 com 6 Além de 5 Mais 4 Ainda tem 1, 2 e 3 A prova tira e no fim Vai atrás de Aladim Antes do fim do milênio Musa é deusa, mito é gênio E quebra a cabeça é assim Preciso de oxigênio Pra poder sobreviver É bom a gente saber O sinônimo de hidrogênio Estudei quase um quinquênio Quase ficava naquela É pra mim, é pra tu É pra ele, é pra ela Soma essa conta freguês 13 com 14 É 11 com 12 É 9 com 8 É 7 com 6 Além de 5 Mais 4 Ainda tem 1, 2 e 3 A prova tira e no fim Peça ao Senhor do bom fim Paz, amor, saúde e glória Poço, abril, sorte e vitória Quebra a cabeça é assim Peça ao Senhor do bom fim ! Peça ao Senhor do bom fim A Cruel Sociedade Não vê o desprotegido Que seja menor de idade Ou esteja envelhecido Sempre existe diferença Da religião pra crença Da inchada pra imprensa No oitavão rebatido A fome é uma doença Que atinge o povo sofrido Sinto uma tristeza imensa Quando vejo alguém caído O desemprego é pesado De estado pra estado Nem sei quem tanto é culpado No oitavão rebatido O homem desempregado Cansou de fazer pedido E o menor abandonado Pelas ruas desnutrido Um sem vaga na empresa Outro sem prato e sem mesa Vivendo a mesma tristeza No oitavão rebatido Sente o pobre que a fraqueza Vai lhe deixando abatido Caminha com a alma presa Por se sentir ofendido Sente na própria matéria Que a situação é séria Com salário de miséria No oitavão rebatido Vira o germe e bactéria O pobre tem engolido Além de grito e piléria Por patrão enraivecido E o professor primário Também é funcionário Ganhando um nicho salário No oitavão rebatido A vida do operário Que caminha mal vestido Com seu trabalho diário Se sente comprometido Não sabe o que é preguiça O próprio dever lhe atiça Mas só recebe justiça No oitavão rebatido Quem mais clama por justiça Entre suspiro e gemido É a mulher submissa Sem trabalho e sem marido Sem emprego pra viver Vai pra rua se vender Fazer sexo sem prazer No oitavão rebatido Se obriga a atender A um sujeito atrevido Não faz isso por querer É que disso tem vivido Bebe muito pouco come Perde a moral mancha o nome Para não morrer de fome No oitavão rebatido A um sujeito atrevido Entre todas as festas do Brasil Admiro demais as de São João A fogueira, a quadrilha e o balão Os ensaios dois meses após abril Amo o lengo, o faró e o pastorio Vaquejado, a ciranda e o caboclinho A sanfona, o zabumba, o cavaquinho Reco-reco, o triângulo e o pandeiro Com foró na latada e no ferreiro Amo muito o nordeste brasileiro Suas festas me enchem de alegria Mês de maio se reza pra Maria A mãe santa do Cristo verdadeiro Toda noite é rezado o terço interno Reunindo o estranho e o vizinho O altar fica branco como arminho E o claro das velas resplandece Cada um se ajoelha e faz a prece Nos despeja o martelo e o dinho Em dezembro o comércio permanece Fazendo hora extra todo dia Com tecido, ouro e bijuteria Quanto mais abre a porta a venda cresce Uma estrela lá no céu aparece Clareando pedra, toque e espinho Vou lembrando e rei magos no caminho Trazendo ouro, mi rei e essência Ofertando a Jesus rei da ciência Nos despeis de martelo miudinho Outras festas que existem com frequência Que pra mim são os melhores momentos Todo mês acontecem casamentos Com o padre e o juiz a assistência As capelas das noivas têm essência Tudo isso eu assisto de pertinho Quando os noivos se beijam com carinho A maior emoção vem nessa hora Depois pousam pra fora e vão embora Nos despeis de martelo e o dinho Posso até passar um mês por fora Sem me arrepender do passeio Só pra ver uma festa de rodeio Sabendo que a mídia colabora Avisando semana, dia e hora Acordando o pião muito cedinho Proibindo que ele beba vinho Que o álcool ingerido no hipismo Põe pião e cavalo no abismo Nos despeis de martelo e o dinho Entreguei-me ao cristianismo Porque creio o nosso salvador Sua lei principal é o amor Sua igreja é contra o paganismo Confissão, comunhão, crismo e batismo Celebrados por padre ou capuchinho Com o sino batendo avagarinho Diz o padre, o pagão está batizado Tá na hora do bolo ser cortado Nos despeis de martelo e o dinho Quem nunca visitou meu estado Não pode demorar mais ainda Para ver nas ladeiras de Olinda Cada bloco de boneca agigantado O passo do frevo apimentado O passista marcando direitinho Leite e iogurte dando ninho Para o povo beber na passarela Que até hoje eu não vi festa mais bela Nos despeis de martelo e o dinho Sempre o filme da vida está na tela Revelando o que há no calendário Quando há um festim de aniversário Tem na mesa forrado o bolo a vela Um painel, um retrato, uma aquarela A cerveja, a champanhe e o quentinho Do maior ao mais pequenininho Parabéns, bem cantada, o povo agita Para mim não há festa mais bonita Nos despeis de martelo e o dinho Otrato, um enfermo e o quentinho Parabéns, bem ou怎么 com certeza Eu já superei a dor, porque antes do Natal Estava prevendo o final do nosso caso de amor Você me fez um favor ao sair de mundo afora Agora não marco hora pra sair nem pra voltar E não pense que eu vou chorar, porque você foi embora Se quer partir, vá sujeito, eu fico no nosso abrigo Só uma coisa eu lhe digo, se voltar eu não aceito Cada um tem o direito de buscar sua melhora Mas se surgir a piora, procure um outro lugar Não pense que eu vou chorar, porque você foi embora Duas vezes nessa vida eu chorei dizendo Ai, a primeira por papai e a outra por mãe querida Porém com sua partida eu estou feliz agora Aquela ilusão de outrora nem desejo recordar E não pense que eu vou chorar, porque você foi embora É esse o seu último lance, entenda a minha revolta Saindo não tem mais volta, voltando não tem mais chance Sinta que nosso romance viveu sua última aurora Quando um pasto deixa a flora, já tem aonde pousar Não pense que eu vou chorar, porque você foi embora Nunca mais olhe pra trás, erga a fronte e vá em frente Das coisas que eram da gente, nem retrata existe mais Volte a viver com seus pais, que a sua vida melhora Solidão só apavora, quem não sabe me driblar Não pense que eu vou chorar, porque você foi embora Eu não vou sentir saudade, se quer ir pata que eu fico Procure seu povo rico, tenha sua liberdade Ao sair desta cidade, da casa onde a gente mora Seus pais perderam uma nora, você perdeu o seu lar Não pense que eu vou chorar, porque você foi embora Eu sei que a felicidade merece todo elogio É sensível como o fio que tem eletricidade Quando se parte a metade, um suspira o outro chora Depois que o resto se tora, nem adianta emendar Não pense que eu vou chorar, porque você foi embora Se tudo está acabado, não há mais como fingir Não adianta insistir, forçar a barra é pecado Eu acho outro namorado, você acha outra senhora Pois o casal só namora, até enquanto se ama Não pense que eu vou chorar, porque você foi embora Não quero pensar no tempo No tempo passado Num sonho frustrado, de um romance triste Porque quem insiste viver recordando Não está se lembrando que a vida existe Os anos não voltam, o tempo não para Estou sendo clara ao dizer assim Não penso no fim, nem recordo mais Se Deus quiser, traz você para mim Não mando recado pra quem não me ama Se faça um programa pra me divertir É só pra curtir as coisas da vida E ficar conhecida por quem me aplaudir Viver o presente Eu sempre procuro Deixar para o futuro Deixar para o futuro se um dia sobrar Não quero guardar dinheiro e transporte Que depois da morte não posso buscar Procuro energia sempre na comida Gosto da bebida Gosto da bebida, do leite ao licor E de um grande amor pra mim adorar E a vida exalar um cheirinho de flor Sei que a vida humana termina depressa Não faço promessa, não penso em morrer Destruido o prazer a cada segundo E digo pra o mundo, gosto de viver Desfruto o prazer a cada segundo E digo pra o mundo, gosto de viver Desfruto o prazer a cada segundo E digo pra o mundo, gosto de viver Desfruto o prazer a cada segundo O que vem acontecendo neste querido Brasil É violência no campo, mortalidade infantil Espero que tudo mude depois do ano 2000 Nós vivemos o perfil de um quadro bastante escuro Com desarmonia interna deixando o povo inseguro Não queremos que esse quadro aconteça no futuro Nós estamos em apuro, sem a menor segurança Falta paz em cada espírito, sorriso em cada criança Na luz do século XX Na luz do século XX está a nossa esperança Que não falte pra criança Assistência hospitalar A mãe se alimente bem Pra quando o filho mamar Seu sistema imunológico O tempo nenhum se abalar Que o campo, o rio e o mar Não sejam mais poluídos As florestas respeitadas As florestas respeitadas Os animais protegidos A igreja A igreja seja a única A igreja seja a única Onde o povo ajoelhado Comungue da Santa Hóstia E beba o vinho sagrado Que o pobre seja a única Que o pobre seja educado Desde da primeira idade Toda escola pública Tenha uma boa qualidade Preparando nossos filhos Pra nova sociedade Que se irrigue a metade Dos sertões dos nove estados Pra os problemas do nordeste Serem solucionados Só assim os nossos sonhos Terminam realizados Que todos desempregados Encontrem colocação Apareçam novos meios De trabalho e produção E o Brasil se saia bem Dessa globalização Que a privatização Nos ajude a cada dia Toda residência tenha Telefone e energia Para o pobre ter direito A sua cidadania Esperamos que é um dia Fim de um crime e o terror Haja união de classe Sem preconceito de cor Pra Jesus Cristo sorri Vendo nascer o amor Talvez Para o pobre ter o amor Para o pobre ter o amor Vendo nascer o amor Sempre estou me lembrando de alguém Que foi príncipe da minha adolescência Por silêncio demais ou por ausência Nunca pude chamá-lo de meu bem Mas a cada momento que ele vem Escutar meu baião e meu repente Sinto uma sensação diferente Que nem sei o que toco ou o que canto O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente Esta vida há muitos desafios Que nos causam vexames e abalos É difícil demais pra suportá-los Entre curvas, jadeiras e desvios Sua ausência só gera calafrios Só entende essas coisas quem as sente Mude esse seu jeito transigente Que você é diferente, eu lhe garanto O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente É preciso você ficar sabendo Que esse amor que eu sinto não morreu Toda vez que recordo o nome seu Minhas mãos ficam frias tremendo O meu coração fica batendo Dando até impressão que está doente Tropeço dez vezes no batente Me assento outras dez e me levanto O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente O meu sonho não foi realizado Por dez ditas talvez eu desencontro Mas se a sorte marcar um reencontro Vou ficar para sempre do seu lado Que até hoje só vivo do passado Nem me lembro que agora é o presente Toda vez que lhe avisto novamente Faço um misto de amor Desejo tanto o meu coração Bate outro tanto quando vejo você na minha frente Já tentei encontrar outro lugar Que me desse lazer e alegria Procurei uma outra companhia Mas se ao ver que não ia adiantar Numa igreja entrei e fui rezar E me encontrei ao lado de um parente De joelhos rezando impaciente Comparei o seu rosto com de um santo O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente Já fiz tudo e não pude lhe esquecer Assim vivo sofrendo noite e dia Sem direito de ter sua companhia Desprovide de amor e de prazer Mas se vejo você me aparecer No lugar que se encontra em muita gente E não ganhar o seu beijo doce e quente Se eu tivesse em almoço ainda não janto O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente O alguém que mais amo foi embora No silêncio da dor eu penetrei Do primeiro cartão que lhe enviei Não chegou a resposta até agora Mas estou lhe aguardando a qualquer hora Quando ele voltar ao ambiente Eu pretendo envolvê-lo novamente Entre as dobras macias do meu manto O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente O meu coração bate outro tanto Quando vejo você na minha frente O meu coração bate outro tanto O sertão é minha vida Foi lá onde fui nascida A minha terra querida Meu chão, meu céu, meu canteiro O importante celeiro De guardar recordação Ao lembrar sinto emoção Cantando o quadrão mineiro No meu coração bate outro No meu querido sertão Ao lado do meu irmão Eu andei de pé no chão De casa ao despeiadeiro Lá no pátio do terreiro Ele jogava peteca Eu brincava de boneca Cantando o quadrão mineiro Lembro Lembro que quando moleca Por eu ser muito sapeca Pai quase fica careca Devido meu desespero Quando eu pedia dinheiro Pai reclamava eu corria Mãe me abraçava e sorria Cantando o quadrão mineiro Eu com seis anos Eu com seis anos pedia E a minha mamãe trazia Uma fronha bem macia Pra cobrir o travesseiro Depois que me dava o cheiro Começava a sonfejar Uma canção de Nina Cantando o quadrão mineiro Cresce vendo mãe rezar As novenas no altar Eu para lhe acompanhar Ensaiava o dia inteiro Os benditos que o rumeiro Havia me ensinado Pra mim crescer sem pecado Cantando o quadrão mineiro Papai ia para o roçado Com um cachorro de lado Uma enxada e um machado Ferramentas do roceiro Debaixo do juazeiro Eu só ficava brincando Vendo o papai trabalhando E cantando o quadrão mineiro Papai a terra escavando A chuva fina molhando Minha mãe atrás plantando Nas chuvadas de janeiro Eu tirando do cardeiro Uma fruta pra morder Quase sem saber comer Cantando o quadrão mineiro Ouvi a mamãe dizer Falta água pra beber Mandaram meu pai trazer Na cacimbo do barreiro Eu seguindo o seu roteiro Sem ser vista por ninguém Trazia água também Cantando o quadrão mineiro Eu seguindo o quadrão mineiro A cantoria só presta Misturando quinto e frio Conte um, dois, três Antes do meio da festa Começou o desafio Conte quatro, cinco, seis Você não teve elogio Nem de mãe, nem de pai Você cai Caio cantando repente Dez léguas na sua frente Se for por dez pés lá vai Pra cantiga ficar quente Vou começar a lhe insultar Conte um, dois, três Eu já nasci resistente Ninguém vai modificar E conte quatro, cinco, seis Você hoje vai chorar Seu choro não me atrai Você cai Se eu cair, caio cantando Com o povo me elogiando E se for por dez pés lá vai Não venha me insultando Na arte da cantoria Conte um, dois, três Só tô lhe experimentando Pra ver sua garantia Conte quatro, cinco, seis Nem que for com bruxaria Nem que for com bruxaria Hoje daqui você sai Você cai Se não sair eu lhe empurro Com biliscão, tapa e murro E se for por dez pés lá vai Seu grito parece o urro Da vaca com a fitosa Conte um, dois, três O céu da mulher do burro Que vem de raça manhosa Conte quatro, cinco e seis Eu já nasci corajosa Para isso despertar Você cai Caiu no meio das flores Sorrindo de suas dores Se for por dez pés lá vai Nunca temi cantadores Já fiz da arte um ofício Conte um, dois, três Estou ouvindo rumores Mentira desde o início Conte quatro, cinco, seis Você só canta em comício No outro canto não distrai Você cai Nos braços de quem me ama E você de cima da cama E se for por dez pés lá vai Colega, essa sua fama Vai ter que se acabar cedo Conte um, dois, três Pra tirá-la do programa Basta eu limpar com o dedo Conte quatro, cinco e seis Você hoje vai ter medo Se esconder gritando Ai Você cai Na porta do hospital Vindo você passar mal E se for por dez pés lá vai O seu problema mental A medicina não cura Conte um, dois, três Seu dom de paranormal Pra mim é mentira pura Conte quatro, cinco, seis Lhe prendo na casa escura Saio sem dizer bye bye Você cai Numa almofada sem jaça E você ruída de traça E se for por dez pés lá vai O vinho da minha taça Só traga quem tem coragem Conte um, dois, três Na minha rua só passa Quem levar minha bagagem Conte quatro, cinco e seis Não há rua de pabulagem Nem blasfeme de Adonai Você cai Em um colchão de veludo E você pelada de tudo E se for por dez pés lá vai Ei, boy, ei Ei, boy, ei Eu nasci e me criei Pelos campos do sertão Vendo vaqueiros famosos Derrubando barbatão Arriscando as suas vidas Pra luxúria do patrão Assistir muitas corridas Apartação e touradas No tempo das grandes soltas Das catigas cerradas Quando se via vaqueiros Correndo nas vaquejadas Ei, 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 ei Ei, ei, ei Vaquejada hoje em dia É festa de potentados Se ver filhos de doutores Prefeitos e deputados Exibindo seus milhões Em cavalos importados Ei, 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 ei Hoje com muita tristeza Eu assisto uma corrida Com políticos e doutores Tanta carreira perdida Desses vaqueiros dos dólares Nas vaquejadas da vida Ei, 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 ei Pra gente não vê o fim Das corridas de morão Pedimos a fazendeiros E políticos da nação Deixem em paz os vaqueiros, pastores do meu sertão Políticos e fazendeiros, deixem em paz os vaqueiros, pastores do meu sertão Políticos e fazendeiros, pastores do meu sertão